fala galera, galera para o vídeo replay que fala com vocês é o leep estamos aqui com deathly e sim galera jogando aí mais uma vez no modo disputa então vamos nessa eita ferro Ó, os caras estão em choque, mano Ó, o pirulê tá vindo aqui Vem, safado Vem, safadinho Estamos aí jogando com o fuzil de... Filha da política, agora eu vou te estourar Ajuda o maluco, tá doente Tchau Estamos aí jogando com o fuzil de batedor, mano A estrela destante Nossa Opa Opa Nossa, mané Que merda, hein, mano Caraca, moleque Revive Que viagem, mano Não, mano Isso, isso Que isso Aí, né, meu filho, você moscou, né Aí, tô moscou, né, filhote Cadê o bicho piruleta Cê é burro pra caramba, hein, mané Puta merda, mano O nego é retardado, mano Meu Deus do céu, meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Na moral, hein, galera Aí, safada Revive o fola aí, vai Dá uma revividinha aí de leve, tá ligado Rapaz Rapaz O cara vai vir ruxando, hein, filhote Ai, safado Isso Ito Tchau Valeu, nice Valeu aí, né, Fela É nóis, tamo junto Vamos lá pra fora Vem, safadinho Aí também cê foi safadinho, hein, galera Aí cê foi safadinho, hein, meu É verdade Cadê os caras, mané? Cadê os caras? Tchau Tchau, patinho Tchau, patito Aê, vamos reviver o maluco aqui, hein Vamos revivendo Opa, ó o bicho piruleta vindo aí, ó Ó o piruleta Aí também, né, fio Aí, né, meu filho de Deus, né Aí fica fogo, né, mané Faz perto aqui que sempre tem uns caras aqui que vai lá no relax, hein Ah, num céu tem pão E morreu Eita Olha Quase eu fazendo um bagulho ali Quase eu faço uma barbaridade, hein, galera Isso, mané Ito Ito Ito, 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 ito Que barbaridade, hein, galera Foi que se a cachorra estiver me esperando lá fora, né Ah, fê, mano do céu Sai, diabo Não vai dar não Sai, diabão Ixi, um cara já quitou, hein, galera Um cara quitou, fio Corre, meu filho de Deus Eita Não vai dar não Ih, rapaz Red kit Ih, rapaz Red kit, galera Ih, rapaz Que eu vou te falar, hein, galera Jogar o modo controle, mano Tá muito difícil de encontrar gente, galera Tá muito, meu Por isso que eu tô jogando esse modo disputa aqui Tá muito difícil, mano Tipo, fica meia hora pra encontrar uns caras, mano Fica meia hora, mano Tá complicado, hein, galera Tá complicado Tá complicado Eita Se matou, hein Qual cara, mané Que isso, mano Que isso, filhote Só tem um felo, hein Será que ele vai desistir? Não Opa Opa, lelê Será que vai ter red kit de novo, galera Dois red kits, hein, galera Dois red kits Eu pretendo fazer mais vídeos de crise Ó, tá, galera Para vocês Ó, o cara tá lá Lá na casa do caramba Tchau Tchau, mané Ó, o cara acenou Ih, rapaz Vai lá pro fundo Isso, meu Vamos O cara vai nascer aqui, ó Ah, mas assim a partida vai ficar chata, mano Cadê os malucos? Os caras deu red kit ali na cara dura, mano O cara tá lá fora também, eu acho Vem aqui Ih, rapaz Sai, vem, filho Opa, eita Cadê o palhaço? Ah, mano, não tem graça, mané Que viagem, galera Quer ver? Ele vai dar respalda aqui, ó Quer ver? Esse pauzinho Só que não, hein, galera Que viagem, mano Dois redes de kits, hein, galera? Nossa, engraçado que não entra ninguém na partida Pelo amor de Deus Não entra ninguém Cadê o palhaço? Cadê o bicho pirulito? Ó, os caras tão ruchando, hein, mané Ah, que viagem Eita ferro, hein, galera Caraca, mano Que viagem Agora o cara vai nascer de lá, ó Vai, meu filho Quita, quita, vai Dois quitou já, né O palhaço tá por aqui Quita, quita, vai, filho Quita, quita, vamos Só vem, filhote Só quita, vai Só quita, mano Caraca Que relaxa, hein, galera Olha, tá virando uma sacanagem Nossa, os caras vão me passar desse jeito, hein, galera Opa, lê, hein Valeu, maluco Ai, ajuda que o maluco tá doente Cadê, 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 cadê Cadê o fiala? Pimba Neles Pimba Tá logo uma pimbada neles, hein, galera Pimba Pimba É pimba, é Vamos dançar Vai, vai, vai Vai, vai, zoa, zoa, zoa Dá uma zoada Ó, vai morrer, hein Ó a merda, hein Ó Ó, 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 ó Ó a morte Ó a morte Dança, dança, dança Vai, 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 vai Eita Vai, 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 vai Dança, dança, porra Caraca, mano Os caras só não podem me passar, hein Só não podem, mano Dois quito, hein Opalê Revivind, peraí, fio Deixa eu revivir que eu ainda ganho um pouquinho de ponto, né Ah, moleque Olha a foto da Tube MoMoio aí, ó Ha, 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 moleque Salvei, fio Eita, agora o cara... Ixi, rapaz, agora o cara deu uma embrasada, hein, galera Hum, agora vai dar problema Eu acho que vai dar merda, hein, galera Eu acho que vai dar merda, hein Vai dar problema Opa Opa, lelê Caraca, matou os dois ainda, mano Isso é louro, hein Olha, eu virei um anjo, hein Que viagem, mano Não vamos me passar, hein Seus caramba Não me passa, não, hein, galera Não me passa, hein, mano Pelo amor de Deus Eita, esse aí morreu, tomou, hein Ah, mano Caraca, mané Deu até dó no felo, mano Deu até dó, hein, galera Cê é louco, mano Ó, 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 ó Olha a sacanagem na moca Cê sai por aqui, ó Já era Acabou Fim de jogo Fim de jogo Que viagem, hein, galera Nossa, pelo amor de Deus Ai, caramba Dancinha ali Da miséria, hein, mané Bom, então é isso, hein Espero que vocês gostem do vídeo Se inscrevam no canal Deixa um like Se possível Favorito do vídeo Qualquer dúvida Ou sugestão Deixe aí Nos comentários, hein Então Nos vemos na próxima Valeu E falou